Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Apesar de todas as notícias ruins vindo lá do Sul, eu estou aqui para atualizar mais uma vez a vocês. Eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Bem, gente, final de semana de divisor de águas aqui no nosso Brasil varonil. Enquanto lá no Sul, nossos amigos, irmãos, né, porque somos todos uma nação e não existe divisão de povos, estavam sofrendo, chorando, perdendo tudo, vidas sendo perdidas, e mais sufoco um atrás do outro, muitas coisas mesmo. O que dizer do que está acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul é tragédia, né? Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro e principalmente em uma rede de TV muito grande, a situação parecia que estava em outro planeta, né, ou em outro país, porque era um clima de festa, um clima de tranquilidade, de paz, nada está acontecendo, está tudo desmoronando lá no Sul, mas, ó, ninguém está acumulado. Olha o que estava acontecendo enquanto o Rio Grande do Sul estava afundando. Aqui, por enquanto, na Globo, né, e no Brasil, aqui na parte do Rio de Janeiro, eu estava assim, ó, gente, ó, sorrindo, convidando o povo para o sábado a assistir esse show no Rio de Janeiro, na Globo, na Cabana, onde a gente teve que assistir, a gente não, eu não assisti, né? Mas olha o que que passou, gente. Isso aí, ó, o povo padecendo no Rio Grande do Sul, enquanto isso, uma grande TV nacional transmitia isso aí a partir das 10 horas da noite, eu não sei nem que hora foi, mas olha, gente, crianças assistindo isso, pessoas levaram os filhos para esse show. E olha isso aí. Isso aí é o Brasil que nós estamos vivendo, tá? É disso aí que a gente fica falando e, às vezes, somos até criticados, levamos ban no canal e nosso vídeo não chega em lugar nenhum, porque a gente não é a favor desse tipo de coisa. Mas como se é a favor de algo tão terrível? Vocês pensam comigo, a situação do tempo de guerra, parece um cenário de guerra no Rio Grande do Sul, deveria ser prioridade nas TVs brasileiras. Mas enquanto isso, olha aqui, ó, olha o que que uma inscrita aqui deixou, né? Olha o comentário dessa moça aqui, vou deixar para vocês lerem agora. É isso. Não passa. A TV não está dando prioridade para esse tipo de notícia. A TV está falando sobre qualquer coisa. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul estão fechando os olhos para a população. Ninguém está nem aí para isso, olha isso. Entendeu? E o Rio Grande do Sul está se acabando em água, gente. Ah, mas aí a gente vê pessoas criticando o Rio Grande do Sul, dizendo que não tem nada a ver com isso. Ah, então vamos lá. Vamos ver de onde vocês estão me assistindo agora. Será que você toma leite? Será que você consome carne? Será que você consome arroz? Soja, grãos, assim? Você consome essas coisas? Pois é. Com todo esse alagamento, com toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, a produtividade do Brasil vai cair muito, gente. Sabe, o Rio Grande do Sul é onde existe o agro. O agro é o que sustenta quase que o país. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. É de lá que sai o sustento da maior parte do país. O agro, com a agricultura do país, vem a maioria dos alimentos que nós recebemos nos estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Olha o pessoalzinho aí que tá falando mal dos sulistas, né? Falando que eles devem mesmo perecer. Eu espero que vocês não dependam do alimento que vem de lá. Porque vai aumentar tudo. Vai faltar algumas coisas nas prateleiras. Gente, é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. As pessoas fechando os olhos pra essa realidade. E ainda desejando o mal das pessoas do Rio Grande do Sul. Então, esse vídeo é mais um vídeo mostrando a realidade do nosso país. E alertando você que gosta de um alimentozinho gostosinho, né? Que gosta de ir no mercado, encontrar as prateleiras fartas. As gôndolas de legumes, verduras cheias. Com aqueles produtos bem bonitos. Fique atento. Fique esperto. Porque com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pode sumir algumas coisas. E os que tiverem a disposição da gente, vai estar com preço lá em cima. Porque os caminhões não conseguem entrar nem sair do estado do Rio Grande do Sul. As pontes estão destruídas no estado. As lavouras estão destruídas. Agricultores perderam suas casas. Perderam tudo. Então, afeta geral, pessoal. Afeta geral. Tá bom? Então, esse é mais um vídeo aqui no canal pra mostrar pra vocês a realidade da tragédia do Rio Grande do Sul. Aguardo você no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo e tchau. Você também pode ser um cinegrafista profissional. O estabilizador portátil gimbal de três eixos, ao Shun Smart X é adequado para vários cenários, como vlog, YouTube, transmissão ao vivo, selfie.